Amigos, é verdade que as vacinas estão prejudicando as crianças? E talvez até transformando crianças neurotípicas em crianças autistas ou com algum tipo de deficiência? Vamos conversar sobre isso. Total, não dá do que dá. O ponto é esse. E nós precisamos de quem? Médicos, farmacêuticos, que são os especialistas em medicamentos e na prescrição dos medicamentos. Então, gente, eu acho horrível publicar uma coisa dessas, mas óbvio que quem publicou, está publicando, quem está retransmitindo, está retransmitindo porque ficou apavorado. É óbvio que ficou. Eu também fiquei quando eu fui ler. Isso já há algumas semanas. Estou aguardando as respostas. Mandei também para a Fiocruz para saber se eles vão me responder alguma coisa relacionada a isso para poder trazer uma certa tranquilidade para todos vocês. Mas o mais importante é o quê? Não vamos criar movimentos antivacina, porque senão a gente teria que criar movimentos contra medicamentos, movimento contra uma porção de coisas que são necessárias. Eu estou sempre insistindo para que as pessoas façam toda uma análise da alimentação, das bactérias, da microbiota intestinal antes de pensar em prescrever qualquer tipo de medicamento. Sim, lógico, mas a partir do momento que você fez toda a análise da microbiota intestinal, você viu que não tem mais parasita, verme, protozoário nenhum. Você verificou as intolerâncias alimentares da pessoa. Se é autista, você retirou da alimentação tudo que tem glúten, que tem mais de 16 mil comprovações científicas, ligando glúten à inflamação dos astrócitos no cérebro craniano. Retirou o glúten, retirou a proteína do leite normal, a caseína, tirou a proteína da soja, tirou os conservantes e os corantes, tirou os açúcares e principalmente tirou o refrigerante, aquelas coisas todas, mas, obviamente, se continuar alguma coisa significa, aí sim, nós precisamos verificar qual é o tipo de medicamento que pode melhorar a pessoa. Isso é que eu falo, eu não sou contra medicamento, não sou contra vacina, não sou contra nada, ainda mais contra vacina. Agora, se por acaso, nessas pesquisas, ficar comprovado que alguma dessas vacinas, algum desses medicamentos, é uma falcatrua, aí nós vamos fazer, botar a boca no trombone e berrar. Quem está fazendo isso é Peter Goethe, Peter Goethe, que é autor do livro Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, Como a Indústria Farmacêutica Corrompeu a Assistência Médica. Então, ali tem os crimes realmente cometidos pela indústria farmacêutica, mas nós não podemos assumir que elas continuam cometendo os mesmos crimes. Vamos dar uma crédito de confiança, nós vamos ficar atentos. Ok, gente? Mais tarde, eu ia gravar agora a continuidade do nosso assunto dessa semana, que é meu filho não está conseguindo aprender, eu não sei mais o que eu faço, mas então eu vou ver se eu, para amanhã, vem mais essa parte, vai ser a parte 4, a quarta parte do meu filho não está aprendendo, não sei o que eu faço, tá? E vai saber sim. Bom, gente, aproveito para lembrar que o nosso colégio está com as matrículas abertas, tem vaga ainda, porque nós só estamos com o turno da manhã, sempre tivemos só o turno da manhã, mas como tem uma porção de gente querendo e perguntando, eu digo vá sim, que se tiver gente suficiente, ou seja, aumentar o número de alunos de alguma turma, nós abriremos o turno da tarde, porque aí quem tiver com vontade de colocar seu filho sobre a nossa orientação, tá? E lembrem, dia 25, sábado da outra semana, estaremos fazendo um curso para professores interessados, terapeutas, sobre metodologias educacionais responsáveis, que por serem responsáveis, são inclusivas. inscrevam-se no nosso canal, muita gente que está assistindo o vídeo não está inscrito ainda, inscrevam-se, cliquem naquele sininho, compartilhem com seus amigos, suas redes sociais, para que a gente possa divulgar essas informações para o maior número de gente possível. Inclusive, o conhecimento, eu li isso outro dia e achei que eu tinha escrito, eu não escrevi, mas eu concordo plenamente. O conhecimento é a única coisa que quando nós dividimos, ele aumenta. Então, se nós dividimos, se nós compartilhamos o nosso conhecimento, ele aumenta assustadoramente. E aumenta o nosso também, por causa dos debates, etc. Um forte abraço para todos vocês. Hoje, eu li nas redes sociais, mais uma vez, a publicação de um artigo condenando as vacinas e dizendo que as fontes são especialistas da Organização Mundial de Saúde. Bom, eu não vou dizer o nome do portal, porque eu acho que isso é antiético, inclusive o assunto publicado é antiético também. Mas eu já pesquisei o nome de alguns dos profissionais, como Stephen Evans, professor de farmacoepidemiologia, o doutor Martin Howell-Fried, já pesquisei o rei de Larson, PhD, diretora do Vaccine Confidence Project, e agora não, e Marion Gruber, Director Office of Vaccine Research, do Center of Biologics Evaluation Research. Bom, todos esses, eu mandei minhas dúvidas e solicitando esclarecimento, mas não recebi, que isso foi tem duas semanas. Eu até coloquei um vídeo sobre isso. Mas o importante é o seguinte, quem quiser o artigo, manda para mim, que eu mando o link. O link está, para quem está no grupo de pacientes do doutor Sabrá, tem esse link, tá? O que acontece com isso? Todos os medicamentos, como eu já falei, canso de comentar isso aí, todos os medicamentos são prejudiciais ao ser humano, todos. Mas todos são necessários a cada comorbidade. Vacina, lógico que como ela é um medicamento, é uma droga, são vírus, semivivos. Óbvio que ela também tem efeitos colaterais, como tudo. Não é para a gente se esportar com isso. Mas os efeitos positivos da eliminação das doenças, que já foram eliminadas de grandes epidemias, endemias, etc., obviamente, ela veio melhorar, inclusive, a expectativa de vida das pessoas. Então, nós publicarmos um artigo desse, significa colocar uma porção de famílias em estado de alerta e querendo fazer com os Estados Unidos se juntar a grupos antivacina. É um perigo, perigo para toda a humanidade. Então, óbvio que nós sabemos que existe muita corrupção, existe muita ganância, existe muito problema em todas as indústrias do mundo inteiro. São as indústrias farmacêuticas só. São as indústrias farmacêuticas, as indústrias de automóveis. Nós vimos uma fraude violenta numa das fábricas mais importantes da Alemanha. Então, existe sim fraude, existe sim corrupção, existe sim ganância, e isso quem sofre é o povo, não tem nem dúvida. Mas nós não podemos partir do princípio que eles estão o tempo todo condenando os nossos filhos a ficarem doentes, a adquirirem um transtorno, uma síndrome, ou a falecerem. Eu acredito que não. Então, nós temos que dar um voto de confiança, mas desconfiando. Como desconfiando? Solicitando, como eu tenho solicitado em todas as palestras que eu dou, principalmente quando a palestra é em uma faculdade de medicina, uma faculdade de farmácia. Por quê? Eu solicitando que eles estudem. Eles olham para mim e riem com vários estudantes de medicina. Quando eu encontrei com diversos deles, na última palestra que eu dei lá em Passo Fundo, eles riram. Eu só fiz medicina? Eu digo, fiz. Fiz neurologia e fiz psiquiatria, mas não fiz o curso de medicina todo, que eu sei que é pesado. Eu não fiz porque eu só me interessava por neurologia, psiquiatria. Agora não. Agora eu me interesso por outras coisas, porque são importantes também, como a nutrologia, como a gastroenterologia e algumas outras ciências que eu já estou partir para criar grupos de estudo. Mas só que eu sei que é pesado o curso de medicina. E sei que não dá tempo de estudar aquilo que não está sendo dado no curso. Mas o que nós temos que fazer é nos juntarmos a grupos de estudo, se nós não pudermos nós estudarmos, ou nós criarmos nosso grupo de estudo, para estarmos constantemente avaliando todas as comprovações científicas, todas as pesquisas que estão sendo feitas e publicadas no mundo todo. O ponto é esse. E nós precisamos de quem? Médicos. Farmacêuticos. Que são os especialistas em medicamentos e na prescrição dos medicamentos. Então, gente, eu acho horrível publicar uma coisa dessas, mas óbvio que quem publicou, está publicando, quem está retransmitindo, está retransmitindo, porque ficou apavorado. É óbvio que ficou. Eu também fiquei, quando eu fui ler. Isso já há algumas semanas. Estou aguardando as respostas. Mandei também para a Fiocruz, para saber se eles vão me responder alguma coisa relacionada a isso, para poder trazer uma certa tranquilidade para todos vocês. Mas o mais importante é o quê? Não vamos criar movimentos antivacina, porque senão a gente teria que criar movimentos contra medicamentos, movimento contra uma porção de coisas que são necessárias. Eu... Já me disseram aqui agora. Chegou o WhatsApp nesse instante. que eu estou sempre insistindo para que as pessoas façam toda uma análise da alimentação, das bactérias, da microbiota intestinal, antes de pensar em prescrever qualquer tipo de medicamento. Sim, lógico. Mas a partir do momento que você fez toda a análise da microbiota intestinal, você viu que não tem mais parasita, verme, protozoário nenhum. Você verificou as intolerâncias alimentares da pessoa. Se é autista, você retirou da alimentação tudo que tem glúten, que tem mais de 16 mil comprovações científicas, ligando glúten à inflamação dos astrócitos nus no cérebro craniano. Retirou o glúten, retirou a proteína do leite normal, a caseína, tirou a proteína da soja, tirou os conservantes e os corantes, tirou os açúcares e, principalmente, tirou o refrigerante, aquelas coisas todas, obviamente, se continuar alguma coisa, significa... Aí, sim, nós precisamos verificar qual é o tipo de medicamento que pode melhorar a pessoa. Isso é o que eu falo. Eu não sou contra medicamento, não sou contra vacina, não sou contra nada, ainda mais contra vacina. Agora, se por acaso, nessas pesquisas, ficar comprovado que alguma dessas vacinas ou algum desses medicamentos é uma falcatrua, aí nós vamos fazer, botar a boca no trombone e berrar. Quem está fazendo isso é Peter Goethe. Peter Goethe, que é autor do livro Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, Como a indústria farmacêutica Corrompeu a Assistência Médica. Então, ali tem os crimes realmente cometidos pela indústria farmacêutica. Mas nós não podemos assumir que elas continuam cometendo os mesmos crimes. Vamos dar uma... Uma crédito de confiança, nós vamos ficar atentos. Ok, gente? Mais tarde, eu ia gravar agora a continuidade do nosso assunto dessa semana, que é meu filho não está conseguindo aprender, eu não sei mais o que eu faço, mas então eu vou ver se eu, para amanhã, vem mais essa parte. Vai ser a parte 4, a quarta parte do meu filho não está aprendendo, não sei o que eu faço, tá? E vai saber sim. Bom, gente, aproveito para lembrar que o nosso colégio está com as matrículas abertas, tem vaga ainda, porque nós só estamos com o turno da manhã, sempre tivemos só o turno da manhã. Mas, como tem uma porção de gente querendo e perguntando, eu digo, vá sim, que se tiver gente suficiente, ou seja, aumentar o número de alunos de alguma turma, nós abriremos o turno da tarde. Porque aí, quem tiver com vontade de colocar seu filho sob a nossa orientação, tá? E lembrem, dia 25, sábado da outra semana, estaremos fazendo um curso para professores, interessados, terapeutas, sobre metodologias educacionais responsáveis, que por serem responsáveis, são inclusivas. Inscrevam-se no nosso canal. Muita gente que está assistindo o vídeo e não está inscrito ainda, inscrevam-se, cliquem naquele sininho, compartilhem com seus amigos, suas redes sociais, para que a gente possa divulgar essas informações para o maior número de gente possível. Inclusive, o conhecimento, tá? Eu li isso outro dia e achei que eu tinha escrito, eu não escrevi, mas eu concordo plenamente. O conhecimento é a única coisa que, quando nós dividimos, ele aumenta. Então, se nós dividimos, se nós compartilhamos o nosso conhecimento, ele aumenta assustadoramente. E aumenta o nosso também, tá? Por causa dos debates, etc. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.